Pessoal, arranque uma nova temporada, com um apoio importante da Souser Racing. Sim, é verdade, temos um apoio novo, uma estrutura espetacular por trás. Vamos entrar nesta corrida mais como um treino, encarar isto como um teste de novas peças. Este carro ainda não é o carro 2020, já tem algumas peças do carro 2020, mas é um carro que já tem dois aninhos e vamos encarar mais como um treino, mas podemos fazer um bom resultado, vamos fazer. O início do ano, com a possibilidade de uma conquista imediata do meu título. Vamos tentar, acima de tudo vamos tentar. O que esperas daqui das pistas de pé? Não sei, nunca corri aqui, já vim da Asciência ao meu pai aqui há uns anos, mas apanhámos uma corrida de muita lama e não dava para ter grande ideia. Esperamos uma boa corrida, a organização tem sido cinco estrelas, aqui a estrutura inicial, a cerimónia e tudo mais tem condições como se calhar nenhuma prova tem e estou a gostar muito. Obrigado.